Pessoal, esse vídeo é um vídeo engraçado, tá certo? É um vídeo bem engraçado, é um vídeo comédia, é um vídeo que tipo não é nada, tipo sério, é só um vídeo pra brincar. Tava passando no YouTube procurando alguma coisa pra reagir e aí eu vi um vídeo da Sarah dormindo e o título era Sarah dormindo que nem um bebê. E foi aí que eu lembrei um vídeo do Vitor, o Vitor Fernando, um cara muito, mano, incrível! Os vídeos dele de BBB no Instagram deles são incríveis. Eu quero mostrar pra vocês agora o vídeo da Sarah dormindo e depois o vídeo dele zoando a Sarah, tá certo? Bom, não se esqueça aqui de seguir eu também no Instagram, tá certo? Vai lá e segue eu lá, tá no primeiro link da descrição. Se puder deixar o like aí no canal e se inscrever e ativar o sininho. Gente, ó, muito beijão aí pra vocês que fazem isso por mim. Tamo junto, meus queridos. E vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o Instagram, eu vou procurar até o vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o vídeo. Mas antes eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. A Sarah dormindo como um bebê. Vamos ver. Ó, olha ela dormindo, gente. Bom, agora eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Opa, abriu o gráfico aqui do canal. O vídeo pra vocês aqui, ó. De como a Sarah realmente dorme, ó. Ó, pra ninguém... Vou ler aqui pra vocês. Ninguém... Ah, a Sarah 24 horas por dia. Juliette. 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 Foi a Juliette. Muito bom, cara. A Sarah dormindo... Ai, Juliette. Ai, Juliette. Tenho certeza que a Sarah tava sonhando com a Juliette. Ó lá. Juliette. A culpa da Juliette. 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 Foi a Juliette. Muito bom. Eu vou começar a tentar fazer o que esse rapaz faz. Esse rapaz é incrível, mano. É incrível. Eu literalmente curto todos os vídeos dele. Aqui, ó. Esse aqui também é o da Viih Tube, ó. Ninguém há Viih Tube quando alguém virar líder, ó. Fiuk. Fiukinho. Rodolfo. Meu batom de sara. Já lembro. Seu Deus. Sarinha. Sarazinha. Muito bom, Victor. Victor, você é incrível, Victor. Você é incrível, rapaz. Bom, gente. Eu queria mostrar esse vídeo pra vocês, porque eu achei muito engraçado, que me lembrou desse vídeo. A sarah falando o nome da Juliette enquanto dorme. Eita, nós. Pessoal, ó aqui, ó. Segue aqui lá no Instagram, beleza? Vai no primeiro link aí da descrição. Segue a gente. Conto com vocês lá, beleza? Tamo junto, meus queridos. Até mais.